Essa é a minha terceira vez aqui na Doni, junto com as crianças do primeiro ano. O que a gente acredita? Que esse é um excelente trabalho para finalizar um projeto de um ano inteiro. Como nasce um livro, porque finaliza e a gente consegue mostrar para as crianças como que é o prazer da leitura através da construção de um livro. Eu já participei duas vezes com o Sherlock Holmes e agora a gente está homenageando o grande escritor Rubem Alves. Para a gente é um prazer homenageá-lo e também contar um pouco da história dele para as crianças, do que ele gostava, do IP que ele tanto gostava e assim, de como era a vida dele, que é o que é contado aqui para a gente, para as crianças, a leitura que é feita com as crianças, da vida dele. Conhecer também, observar a carinha da criança, de quando ela vê um livro sendo impresso na máquina e nascendo mesmo ali na mãozinha dela, também para a gente é um prazer. E o projeto não finaliza aqui, ele vai para a gente com a sala de aula, para que a gente possa, junto com as crianças que se interessarem, produzir um texto. E agora também tem a novidade da gente conseguir juntar os amigos, aquele que escreve bem com aquele que desenha bem. Então isso também é muito bacana e assim, se a gente não acreditar no poder da leitura como um objeto transformador, não dá para a gente acreditar na infância e nem na criança.